Agora a gente está aqui no estacionamento. A gente está indo para Five Below, tudo abaixo de 5 dólares. Vamos lá ver? De repente a gente tem aí um... Pega um carrinho e vamos conferir. Vamos! Mostra para o pessoal. Tem um shopping 15 aqui. O que houve com a barra da sua calça? Está calor. Está bom. Vamos lá. Vamos devolver a camiseta. É. Está para devolver, né? Vamos devolver, mãe, depois. Agora eu vou ver shopping, mas a mamãe vai decidir tudo. Adiós! Olha o que falante. Ah, mas não é. Sarah, onde é? Sarah, onde é? É isso daqui? É isso daqui. Para matar a vontade. Amor. Tudo... Shopkins... A casa do shopping tem cinco dólares, então dá. Tipo assim... Mas aqui só é chocolate. No mercado... É. É shopping de chocolate, querido. Não, esse é de comer. É. É, não. Mas tipo assim, no mercado, isso daqui seria uns 20 dólares. Então, vem aqui e no Dollar Tree também. Mas deixa eu falar no Dollar Tree pra lá. Porque hoje não é. É em Loughro. Então, eu vou procurar. Como essa loja é pequena, dá pra procurar. Mas tem umas lojas que são... Mas não são pequenas, nem tão grandes. Dois por cinco. É caro ou barato, Sarah? É caro. É caro. É caro porque coisinha desse tamanho é muito caro. Por cinco dólares. Quantos são as necessaires, Sarah? As necessaires... Quatro dólares por uma necessaire. Quatro dólares. Muito bem. E essa, Sarah? Quatro dólares. Essa necessaire é a mesma coisa. Muito legal. Vamos ver se tem mais? A maioria das necessaires são caras daqui. Vem cá, vamos ver aqui. E aqui, Sarah? O que é? Abre pra gente, por favor. Tem umas coisas meio doidas, né, mãe? Uma necessaire de maquiagem. E aqui? É rosa, marrom, mais clarinho. E aqui, ó. Um monte de esmalte, Sarah? Um monte de esmalte por... Mil dólares, não. Não tem preço. Não tem preço. Eu não vou perguntar o preço, porque a gente não vai levar. Mas depois... Exatamente. Mas depois a gente tem que ver. Ó, perfuminho de cinco dólares. Vamos ver, Sarah, se tem algum perfuminho bacana. Batom, peraí. Deixa eu passar, amor. Vamos cheirar? Batom colorido. Eu acho que vocês não vão querer. Mas é por fato. Tipo assim, batom de chocolate, batom de banana, batom de blueberry, batom de laranja, batom de morango. Vocês não vão querer, não. Mas pra quem quiser, é quatro dólares. E os perfumes daqui são bem cheirosinhos. Por... Eu acho que são cinco dólares. Cinco dólares. Olha esse, La Vida. Vi um monte de loja lá na Arroz pra vender. Vamos ver se ele é bom. Essa maletinha aqui, não tem preço, mas eu acho que é cinco dólares. Porque o tamanho da maletinha é pequeno. Mas tipo assim, tudo é caro. Então, deve ser um pedaço. Aqui é um estojinho de maquiagem, na verdade de sombra. E aqui ensina pra você fazer o tipo de sombra bonito. Quanto, Sarah? Poxa. Eu acho que é cinco dólares, só. E aqui, ó, dois e noventa e nove, qualquer batom. Se você for levar dois, batom já tá quatro. Com mais dois, três. Não, filha, mas... Oito. Cada batom custa dois e noventa e nove, dois batons custam seis. Seis. Porque noventa e nove é como se fosse um. E aqui, aqui é três por cinco, aqui. É. Vamos ver mais coisa, vem. Tá necessário por quatro dólares. Mas, eu falo, não é bom comprar. Isso daqui acaba em um segundo e deve ser muito ruim. Não fica nada na boca, não. Não. Maquiagem de mentira é melhor não. Vamos ver mais coisa. Ó, sapato de cinco dólares. Uma toquinha de princesa por cinco dólares. Aqui, ó. Meias. Cinco dólares. Olha esse chinelo aqui, que estranho. É de vidro. Sapatinho da cinderela. Vamos ver outra coisa. É, deve ser um, sim. Olha, Zara, calça de pijama. Peraí. E também não sei quanto é. Só sei que é legal, Zara. É pra descansar à vista. Olha só. Não sei que é coisa de ser de... Camisetas de três dólares. Chama o papai pra me ver. Hã? Chama o papai. Pai! Diego! Pai! Três dólares? Será que é isso mesmo? Camiseta de três dólares. Está boa? Tá boa. Olha. Tem alguma coisa legal? Esses daqui, vocês podem comprar um gelzinho pequeno e pôr nesse negocinho... Álcool gel. É, um álcool gel. Quanto tá esse, Zara? E pôr numa malinha, assim, bem bonitinho. Quanto, Zara? Eu vou ver, peraí. Você faz a cadeira, amor? E aí, pôr? É, pra pôr num braço, pra poder descansar. Tem alguma camiseta legal? Tá por dois dólares. Dois, sem carros nenhum. Dois, só. Nossa, sapatilha. Por... Trinta e nove, noventa e nove, como assim, mãe? Não, é... Trinta e nove, noventa e nove? Ah, custou um dia, filho. Ah. As meias. É, mas... O papai vai levar isso. Mãe, o papai quer muito isso.